Acabei agora de fazer um vídeo de make-up, como vocês veem, mas eu agora vou fazer outro vídeo de tirar o make-up Como é que eu vou tirar? Algodão, 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 cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Agora o que é que eu preciso? Preciso só de uma coisa simples Dar um beijinho, algodão Mordei o algodão Ainda não acabei Algodão